Odin, as carretas mais modernas e seguras do mercado. Obrigado. E só desse aqui, vou tentar explicar um pouco melhor o que é o clube de roda banhado a óleo da ótica, esse aqui é o clube de exatamente como ele vai ser colocado na carreta, vocês estão vendo um fluxo de óleo passar e quando aumenta a velocidade ele some, mas quando ele volta, aumenta a velocidade, ele some e o clube de roda, a roda vai parafusada aí na carreta. Então qual é o intuito disso? Ele parou, aqui olha, essa tampinha transparente para que a gente possa ver o nível do óleo e as condições do óleo e dos rolamentos lá dentro. Quem que já não teve um amigo que perdeu a roda na estrada de uma carreta ou aconteceu algum acidente porque a roda caiu e o rolamento estava ruim. Então esse aqui é o clube de roda que você vai poder ver antes de sair de casa se ele está com problema ou não. Aqui, a luz está ruim aqui, mas eu vou tentar mostrar. Olha, aqui olha, tem, deixa eu tirar essa carreta, pronto. Olha, na carreta vai ficar assim, isso aqui é um tampão, é um bujão, né? Um tampão, um bujão, igual ao do motor de popa, né? Da rabeta do motor de popa. O óleo que está aqui é também o mesmo óleo de uma rabeta de motor de popa, tá? Então, você vai sair de casa, você olha por isso aqui, se tiver tudo ok, se tiver bonitinho, assim, você vai viajar, se tiver leitoso, o óleo que é leitoso ou preto ou sem óleo, você vai mandar arrumando, vamos sair, né? Esse aí é o segredo desse cubo e ele é submergível, né? Vamos falar, é blindado, blindado é uma coisa estranha de dizer, mas é mais ou menos isso aí, pra que todo mundo entenda, É um óleo que mergulhar na água e não é para entrar água. Ele trabalha dentro da água também, ali, e não vai entrar. Quando você pôr um barco na água, você tem que colocar ali no arco, e ele fica ali, todo bonitinho. Então, esse aí é o lançamento da Odmi, para todo mundo poder ter uma carreta um pouco mais segura. Obrigado para todo mundo aí. Obrigado.